Saca só o sorriso essas meninas Eu tô ansiado de interna Em relação às paradas E eu não faço de maravilla Ordo a ser a vida Vai, 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 vai Já vou te dar, vai, vai Já vou te dar, se já Um bastinho pra dentro do Brasil Eu tô falando mal de você e eu E você não tem só de aprender Se eu rio com o peito cedo, amor Se eu não bater medo, eu conto Ela não vai me dar Mas eu vou Eu tô ansiado de interna 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 Pra ir se a ferro pra dentro do Brasil Vai, 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 vai Pelo amor Então, Luís, se você está Eu não estou de um peixe juro Meu amor Pois aonde verdade Pode estar Aonde? Ele só quer fazer E aí O bom destino O que está a ser Pois a criança Que não conheço a verdade Seu foco é minha alma e minha mãe Mesmo que a hora é essa Esse empreite Eu não sei quem sou a você Eu não sei quem sou a você Eu não sei quem sou a você E você vai me dizer Eu posso ficar sozinho Mas eu sei que tudo bem aonde Você pode até a dúvida Acho que isso não é amor Eu não sei quem sou a você Será só uma graça Será que não é amor de ser Será que vai ser que é esse Eu não sei quem sou a força Será que não são amor de sua vida Louvado 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 Cadê o gritinho dos homens? Louvado Cadê o gritinho das mulheres? Louvado Cadê o gritinho das vizinhas? Louvado Mentiras No 3 todo mundo vai juntar É um É dois Um Dois Juntas Vai Vai Valeu gente Valeu 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 gente Valeu